Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna Ontem a gente teve mais um caso de desrespeito com o time de Nordestinos Desrespeito, essa aqui é a verdade Não tem uma outra palavra que defina o sentimento maior Do torcedor nordestino, do torcedor de Sampaio Correia Do torcedor do esporte, do Bahia, do Vitória, do Náutico, de Santa Cruz Enfim, do torcedor nordestino com o que foi feito ontem E hoje eu vou falar, cara, não tem pra onde correr O que aconteceu ontem na Rede Globo é uma vergonha que já acontece há muitos anos Não foi a primeira vez que aconteceu E é algo que precisa de fato ali ser realmente punido de alguma forma, cara Não tem condição, você paga o entretenimento pra assistir um jogo de futebol Você quer ter a mesma emoção que o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras Mas tem, cara, e isso é um absurdo Isso vem acontecendo há muito tempo Se você não entender o que tá acontecendo Eu vou falar sobre a situação do Kleber Machado Narrador da Rede Globo, Kleber Machado Que eu quero já começar um vídeo falando o seguinte Gosto muito do Kleber Machado, cara Quando eu era mais jovem, quando eu era, sei lá, 8, 10 anos de idade na minha infância Eu lembro que os principais narradores, pra mim, que eu assistia, que eu tinha acesso Os três principais, tá? Galvão Bueno, Luciano do Vale e Kleber Machado Eram os três narradores da TV que eu escutava com frequência Que eu assistia com frequência Porque naquela época não tinha pay-per-view Até tinha algum TV a cabo, mas eu não tinha condição Minha família não tinha condição E realmente a gente tinha que aceitar E eu gostava do Galvão Bueno, que pra mim é um gênio É um monstro, não se discute O Kleber Machado e o Luciano do Vale O Luciano do Vale, ele começou Pra quem não é daqui de Pernambuco Teve uma época no fim da carreira dele Que ele começou a trabalhar na TV Pernambuco Que era uma TV aqui de Pernambuco, obviamente Daí ele fazia narrações de esporte, santo anáutico E cara, como era bacana Porque assim, quando eu vi os jogos dele na banda Narrando Palmeiras, Corinthians, Flamengo E vi ele narrando os jogos de Pernambuco Era a mesma coisa Não tinha divisão Não tinha realmente ali favorecimento Não tinha parcialidade Ele transformava a emoção Pra todo mundo que tava assistindo E isso é uma coisa que eu ouvi o Bruno Formiga falar Cara, pra o seu torcedor Pra você que é torcedor de qualquer time O seu time é grande O seu time tem relevância Pra uma cidade Pra cidade que o seu time faz parte Mesmo que ele não tenha um título nacional Internacional Mas pra você ele é um time grande Então é um time que tem o respeito da cidade É um time que tem o seu respeito E precisa ter o respeito De quem tá narrando um jogo Porque quando você tá narrando um jogo de futebol Você não tá narrando só o jogo de um time Você tá narrando dois times São dois times que tão jogando Então você, se você tem público Pros dois times Você tem que ter a parcialidade pra isso Não foi o que aconteceu ontem, cara Ontem no jogo Vasco E Sampaio Correia Foi um absurdo Foi terrível Foi horrível o que o Kleber Machado fez Cara, eu não tenho como colocar As imagens aqui Senão a Rede Globo vai derrubar Aí ela tem o direito de imagem Tá certo Mas eu vou colocar o áudio Eu queria que você ouvisse, tá? Basicamente o que aconteceu ontem, tá? Primeiro você tem que entender, né? O jogo tava 2x2 O contexto do jogo tava 2x2, tá? O Vasco, ele tava empatando Conseguindo acesso pra Série A No último minuto O Sampaio Correia fez o gol Olha lá a reação Escuta Gol do Sampaio Cara Que ridículo Olha o silêncio Aí a cabeçada pro fundo do gol Parece o Joécio O autor do gol Parece o Joécio O zagueiro subiu junto na dividida Cara É... Eu acho que deu pra você escutar Não dá pra colocar a imagem Tá? Mas amigo Que absurdo Que falta de respeito O time tá precisando de um gol Pra conseguir continuar Respirando pra um acesso Pra Série A Né? É o que tá acontecendo Na situação do Sampaio Correia E aí, cara O time vai e faz um gol O time faz um gol O gol que pode ser o gol Mais importante no momento ali Da história daquele clube ali Como o Cláudio Machado narra Parecendo um enterro, irmão Olha aí Olha o que aconteceu aí Ah... Cara Isso aconteceu Pra quem não lembra Isso aconteceu na final Com o próprio Cláudio Machado Entre Corinthians e Sport Sport e Corinthians na Ilha do Retiro O Sport conseguiu fazer 2x0 E cada gol, irmão Era um enterro Era um enterro Né? Eu basicamente ali Não, não, não Não assisti aquela narração ao vivo Porque eu tava no jogo Inclusive do título do Sport Né? Mas cara É... É... É um absurdo, irmão É um absurdo, cara Quem tava em casa Foi o assunto do momento Porque de fato É uma falta de respeito Com o torcedor Né? É... O... O maior exemplo De que você tem que ter Realmente emoção Pra ambos os lados São os narradores Do esporte interativo Você pode... Ah... O André grita muito O Jorge grita muito Cara É o estilo dos caras Mas você não pode falar Que eles não dão a mesma emoção Se você vê as narrações Do Jorge Quando tem ali O Fortaleza na Série C Cara Parece final de Champions League Você pega a narração Do esporte campeão Em 2014 Na Copa do Nordeste Parece narração De Champions League, irmão E você pega a narração Por exemplo Pra não falar Que é só do Nordeste Com o Nordeste Você pega a narração Do ano passado Do Jorge, né? Que é o narrador da TNT Né? Ele narrando A classificação do Fortaleza Pra Libertadores É algo surreal, irmão É algo surreal Então assim Porque o narrador Ele tem a função De trazer a emoção Pro torcedor Ele tem a obrigação De trazer realmente O que o jogo Ele tá cantando Naquele momento Que o Sampaio Correia Virou o jogo O jogo tava cantando Um momento histórico Pro Sampaio Correia Que ainda tem um acesso Ainda tem a chance Também do acesso Assim como o Vasco tem O Sampaio Correia Também tem a chance Pro acesso E naquele momento O momento é Do Sampaio Correia O momento é De você dar o destaque Pro Sampaio Correia Cara Então assim Se você colocar Quem dá mais na audiência Vasco ou Sampaio Correia Sim, é o Vasco que dá Mas ele tá narrando Pros dois Então por que Que acontece isso, irmão? Ah, mas Quer dizer que se você Narrar, Kleber Machado Quer dizer que se você Narrar com mais ênfase Pro Vasco E menos pro Sampaio Correia Se fosse ao contrário Se você narrar Com mais ênfase Pro Sampaio Correia Você vai ser demitido Por conta disso? Você não vai ser demitido, cara Você tem que ser um profissional Pra mim foi uma falta De profissionalismo Olha que Quem tá falando isso aqui É um fã do Kleber Machado Eu sou fã do Kleber Machado, cara Desde a minha infância Eu comecei a ouvir Falando sobre isso Mas isso é um problema dele Há muito tempo Sabe o que isso vai mudar Por causa desse vídeo? Não vai mudar De jeito nenhum Mas é só pra mostrar De fato O que acontece, cara O que sempre aconteceu Sabe? O que sempre aconteceu É sempre uma parcialidade E narrador de futebol Se você tá na rua Pro Dostocida Agora se você tiver um canal Do Corinthians Do Flamengo Do Sport Do Vasco É tudo bem Você tem que puxar Pra aquele público ali Afinal de contas 99% é daquele público ali O que não era o jogo de ontem O que não era o jogo de ontem Então, cara É um absurdo É vergonhoso Eu espero que a Globo Sabendo que não vai acontecer nada Tome alguma atitude Com relação a isso, pô Até quando vai ficar sofrendo? E por isso que perde espaço No mercado Por isso que quando chegam Empresas como a TNT Sport Que antigamente era o Sport Interativo Cativam a região, irmão Porque pra eles O que importa é o entretenimento E a história do jogo Que tá rolando Se tivesse o Vasco ali Realmente ali Ganhando aquele jogo No último minuto Como foi com o Criciúma A narração tem que ser estourada Pro Vasco Assim como ontem Tinha que ter estourada Pro Sampaio Correia, meu amigo Então É um absurdo Mas infelizmente Não vejo mudança nisso Infelizmente Vejo um caminho Sem volta Mas eu quero ver A tua opinião Fala pra mim Você concorda comigo Que é uma falta de profissionalismo E olha que essa palavra Mais leve que eu tô falando Deixa aqui nos comentários Eu quero ver tua opinião Sobre isso E eu vou continuar atento Sempre que tiver alguma coisa De errado Com relação a isso Eu sei que não vai dar jeito Mas eu vou trazer E falar pra vocês aqui Tá bom? Um abraço pra todo mundo Até a próxima Tchau, tchau